Prefeito, boas notícias para o senhor. Agora sim a campanha do senhor decola, prefeito. Como assim? Prefeito, fui informado que todos os mecânicos dessa cidade, prefeito, está fechado com o senhor. Todos os donos de oficina vão votar para o senhor agora, prefeito. O senhor vai se reeleger novamente, prefeito. Por quê? Prefeito, o outro candidato aí, o seu adversário, anda espalhando aí, prefeito, na propaganda. Que caso seja eleito, vai consertar todas as ruas, prefeito. Vai pavimentar tudo, prefeito. E os mecânicos, prefeito, ficaram furiosos com isso. O senhor já viu o dono de oficina, prefeito, gostar de estrada pronta, prefeito. O dono de oficina gosta de estradas buracadas, que o cara quebra o carro, vai na oficina e eles ganham dinheiro, prefeito. Eles estão fechados com o senhor. Porque o senhor é o prefeito que não conserta as estradas. Eles estão lucrando com isso. Com certeza agora o senhor vai ganhar as eleições, prefeito. Porque tem muitas oficinas aqui na cidade. Tudo fechado com o senhor, prefeito. Como é que é?